Os seus domingos não vão ser os mesmos. É plástico de que esse chocolate? É plástico. Pela sopa, não vou provar isto. É assim que limpas? Baixar já rapidamente limpa a cozinha. Parem de fazer merda. Estão malucos ou o que vocês? As apresentações estão feitas. Agora, ao trabalho. Sou Ljubomir Stannis, chefe executivo deste restaurante. 3, 2, 1... O que é isto? Tu lembras-te daqueles super gorilas? Os domingos, Hell's Kitchen Portugal. Brevemente, na SIC.